Conheço a Trei desde que ela era uma incubadora em Marília, lá dentro da Univem, acompanhei o crescimento de todo mundo, o pessoal que entrou, saiu, trabalhei mais em dois e-commerce que usava a Trei, integração com os parceiros de RP e não tem o que falar, cara, a plataforma é nota 10, desde a parte de integração, hoje em dia já tem marketplace, vamos estar falando de B2W, Walmart, Senova, Mercado Livre, então assim, o cara que está começando são coisas necessárias, poxa, não adianta eu só achar que eu vou ter meu site pequenininho, vou chegar, chegando, não, pô, a Trei proporciona isso daí, você entrar nos marketplace são os grandes, então isso no começo de uma empresa ajuda muito, né, para o cara que está começando hoje é nota 10. Tchau.